Mas estamos aí trazendo o resumo da Muscle Contest que aconteceu este último fim de semana aqui no Brasil Então, a partir dos posts que eu fiz, vou fazer alguns comentários sobre o que eu achei da competição, beleza? Então, primeiro, eu queria parabenizar mais uma vez o pessoal da Muscle Contest Pelo evento que ocorreu aqui no Brasil É um evento com ótima estrutura e que deixa você atleta e você amante do fisiculturismo Bem esperançoso quanto as condições que vem melhorando cada vez mais aqui no Brasil Então, vamos começar Primeiro eu fiz essa postagem, vou começar por essa postagem da Mens Fisic aqui Onde eu desejei boa sorte para os atletas porque a Mens Fisic dessa vez foi uma categoria onde não os atletas mais experientes participaram Mas quem participou foi a nossa nova geração de Mens Fisic A maioria dos nossos atletas bem novos chegando agora, iniciando sua carreira na Liga Profissional E que com certeza nós temos grandes promessas aí para estar figurando uma ótima carreira, uma carreira vitoriosa dentro da Mens Fisic E quem sabe até um dia aí a gente ter dois ou mais representantes brasileiros no Mister Olímpico Partindo aqui, nós tivemos a disputa da categoria mais pesada, um bom confronto Dessa vez foi um nível bem mais alto, foi um confronto bem mais alto, por quê? Porque dessa vez tivemos um enorme confronto aí entre o William Martins e o James Bond Mas também tivemos o Fabiano Ferreira, tivemos o Cruz Bodybuilder Então tivemos aí uma galera pesada que fez um excelente show na categoria mais pesada E eu vou soltar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhada, né? Eu acho que vocês já viram lá na página, mas é só para a gente fazer alguns comentários Vamos ver aí o que é que rolou Então aí tivemos esse confronto aí entre os grandes, né? Entre a galera mais pesada E para as finais nós tivemos aí um bom confronto entre o William Martins Vamos dar uma olhada nas poses dele aqui E aí E aí E aí E aí E aí O William Martins que tem 29 anos, tem 1,81m de altura É... eu me recordo que durante a apresentação dele na Manson Contest Veio um rapaz no meu direct e falou o seguinte Seria o William um novo Dallas? Então, gostei muito do físico que ele apresentou Ele vem trabalhando com o Emmanuel Martinez É... um super coach aí do Brasil E o grande campeão da noite na categoria pesada foi o James Bond Ele agora se tornou bicampeão da Manson Contest na categoria pesada Venceu a primeira edição Dessa vez veio em um ótimo confronto com um nível altíssimo com o William Martins O James Bond representante da Darkness Se tornou campeão Então vamos dar uma olhada aí nas poses deste cara Então o James Bond foi campeão mais uma vez na categoria pesada Acredito que o William ainda vai dar muito trabalho aqui no cenário brasileiro E americano na categoria pesada E agora, pessoal, é com uma enorme emoção que eu fiz esse post Onde eu falei da vitória do Alex dos Anjos na categoria de até 90kg O Alex dos Anjos, pra quem não sabe, ele é um dos atletas mais injustiçados da história do bodybuilding Há alguns anos atrás Só pelo fato dele subir no palco da Naba pra fazer uma premiação Cumprindo com o seu patrocinador Ele teve que ir lá dar o troféu a um campeão numa competição da Naba Não sabemos porque a antiga federação, que eu não vou nem citar o nome Acabou impuni-lo por um ano Quando o Alex dos Anjos estava numa condição sensacional E possivelmente ele estaria dominando o cenário mundial de bodybuilding Na categoria que ele competia E já estava sendo conhecido como Ronnie Coleman brasileiro Ele tinha uma fama muito grande Todo mundo era muito esperançoso numa super carreira desse mano Que é o Alex dos Anjos Infelizmente, cara, é por conta desses problemas aí Que a gente não vê sentido, não vê nexo Mas que realmente aconteceu essa punição E fizeram com que o Alex se afastasse do esporte Mas aí o Alex deu a volta por cima Veio, esse ano fez um ano extraordinário Ganhou dois overais seguidos Veio pra Muscle Contest E ele fez nada mais nada menos que mais uma dobradinha Foi campeão da categoria E em cima do James Bond Em cima do cara da categoria pesada Ele conquistou o tão sonhado Pro Card E levou pra casa essa espada Realizando e deixando de lado Uma das maiores injustiças que o Brasil e o mundo já viu no esporte Alex dos Anjos, um cara extremamente batalhador Um cara extremamente vitorioso Um cara que todo mundo gosta Super humilde, muito simpático Atende todo mundo bem Fala com todo mundo Não trata ninguém de maneira diferente É um cara batalhador Sempre esteve fazendo seus corres Sempre fez o necessário pra estar cada vez melhor no palco Então, uma das maiores injustiças do esporte mundial Foi desfeita pela Muscle Contest, pela Pro League Onde, não por gostar Mas sim pelo extremo Mas sim pelo fantástico físico Que esse cara apresenta É um cara muito experiente É um cara que todo mundo sabia que Numa batalha de overall seria muito complicado vencer dele Por conta da qualidade do físico do Alex dos Anjos E aconteceu Pra aqueles que tentaram impedir o Alex de voltar a competir Pra aqueles que quiseram de alguma forma prejudicar sua carreira Ele está de volta E foi nos palcos da Pro League No Brasil Que ele conquistou o seu Pro Card Pra emoção de muitas e muitas pessoas que acompanham e gostam desse cara Como eu disse aqui no post, Alex Você é um cara fenomenal E merece todo o reconhecimento Meus parabéns, mais uma vez E eu quero ver muito você brilhar ainda no palco da Professional League Seguindo aqui, galera Tivemos também a vitória do meu amigo Isaac Que foi campeão Na categoria Classic Physique Na disputa de overall Ele mesmo sendo o rapaz O atleta mais leve Mais velho De toda a competição O Isaac se consagrou profissional Conquistando o overall E levando pra casa o seu Pro Card É mais um atleta das antigas É mais um atleta old school Que conquista o Pro Card Depois de muito trabalho duro Fiquei muito feliz com essa história do Isaac Recentemente ele me mandou uma mensagem no Instagram Fiquei muito feliz e agradecido Pelo reconhecimento do trabalho Então Isaac, meus parabéns Você sabe que você é um cara que eu admiro já há muito tempo Acompanho há muito tempo E ver você se tornar Pro Foi ainda mais emocionante Então acredito que Não poderia vir Pro Cards melhores Nesse dia Nessa Moção Contest De que o seu Pro Card, Isaac E o Pro Card do Alex dos Anjos Meus parabéns mais uma vez Você é um cara muito batalhador Admiração total por você, cara Parabéns E eu quero ver você brilhando aí na Professional League E disputando na categoria Classic Fisic Possivelmente aí brigando por uma vaga no Olympia Já no próximo ano Fechou? Então Aí passou Nós tivemos a categoria Mens Fisic Pro E aqui está o Line Up Foi uma categoria Que de certa forma impressionou O público Porque são atletas bem novos Só não conheço o árabe aqui Esse mano que está de lado do Rei Fisic Eu não conheço Ele foi o único gringo da competição E tivemos o resultado da seguinte maneira Incontestavelmente o Kaique Foi o campeão O Kaique Vocês sabem que eu fiz um post recentemente Ele é recém-profissional Ele ganhou o Pro Card Acho que duas semanas atrás Estava num físico muito bom Cortes muito profundo Um volume muito bom já Claro Precisa adicionar um pouco mais Porque quando começar a bater de frente Com os Top Contenders Vai ser difícil Mas o Kaique já vem apresentando Uma condição muito boa Para a primeira competição do profissional E incontrastavelmente Foi campeão da Munsell Contest do Brasil Então Tivemos um Top 6 formado Por Kaique em primeiro O Ed Palmeira em segundo O árabe Koldad em terceiro Tivemos o recém-profissional Desta noite O Vinícius Matheus Que ganhou O seu cartão profissional Na Mens Fisica Overall Em quarto lugar Eu avisei a todo mundo Que se esse moleque Depois que esse moleque Fosse campeão overall E ele decidiu subir no Pro Ele iria dar trabalho E foi o que aconteceu Ele subiu E já ficou com a quarta colocação Tivemos em quinta colocação Meu amigo Mike William Um shape muito bonito Um shape extremamente bonito Uma cintura muito amarrada Uma caixa de peitoral bem cheia Com ombros bem agressivos Então o Mike Ele estava Eu acho o shape do Mike O mais bonito entre todos É um shape muito massa É realmente a representação De uma estátua Meus parabéns Mike É o trabalho que você conseguiu fazer Com o Emanuel em tão pouco tempo E eu sei que você ainda vai dar Muito trabalho na Pro League Assim como o Vinicius Assim como o Ed Palmeiras Assim como o Kaique Assim como o próprio Rei Fisica Que ficou com o top 6 Então A Mens Fisica Pro Foi isso Um bom show também Um show Não deixou nada a desejar Desejo que os atletas Da Mens Fisica Melhorem onde tem que melhorar Porque eu vejo Muito, muito futuro Em todos eles Que pisaram no palco Da Muscle Contest Este fim de semana Então E aí Depois disso Ainda tivemos A Classic Physique Pro Onde Esse cara Viajou oceanos Esse cara Cruzou o mundo E veio impressionar O Brasil Com uma incrível Apresentação E com esse físico Incrível Com esse físico Muito bonito Sem cintura O cara quase não tem cintura Você vê nessa expansão De dorsal O quadril dele É muito maior Que a cintura Você fica impressionado Ao olhar Um quadríceps Muito agressivo É o Bran Shen A gente já vem falando dele Há algum tempo Todo o Instagram De bodybuilding Do mundo Vem falando do Bran Shen E ele veio para o Brasil Impressionou todo mundo Fez uma coreografia Muito boa E se tornou campeão Da Muscle Contest Já contando seus pontos Para o Mr. Olimpia 2019 Então Nesta mesma competição Tivemos o Isaac Balbi Tivemos o O próprio Isaac Que ganhou o Pro Recentemente Que ganhou o Pro Um dia antes E o melhor colocado Entre os brasileiros Foi o próprio Isaac Que tinha ganhado o Pro Um dia antes Ficou com a quarta colocação Somando dois pontos Aí Abrindo sua contagem Para o Mr. Olimpia Meus parabéns A todos os atletas Que participaram E agora Para finalizar Esse vídeo Eu vou deixar Um take Desse vídeo Que eu fiquei Muito feliz Quando eu vi Que é do Antônio Vilhena Só verdades Eu ouvi aqui Ele falou muita verdade E eu quero compartilhar Isso com vocês Aqui também no Youtube Depois desse vídeo Eu já vou finalizar Aqui o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Foi um pequeno resumo Já que a galera cobra E já que eu sempre Tenho feito isso Muito obrigado Quem assistiu o vídeo Então fique com esse Takezinho aí Para finalizar Olá Bodybuilder E nesse fim de semana Mais uma vez A Manso Contest Mostra a sua cara E manda um recado Na lata Para ser campeão Tem que ter a melhor Apresentação E a melhor preparação Não importa Se você vem Da cidade vizinha Como a nova Rainha da Wellness Rafael Zem Não importa Que você venha De tão tão distante De lá do Amapá Sem lenço Sem documento Sem patrocínio Como o Matheus Vinícius Veio para ganhar A Mens Fisic Pro E o seu Pro Card Não importa que você Tenha cruzado oceanos De avião Canoa Sei lá como Que o Chang fez Para arrasar Na Classic Fisic E ainda do alto Da sua soberania Humildemente Cumprimentar Todos os seus colegas Competidores de palco Um exemplo Um exemplo De competidor Um exemplo De competição Na Muscle Contest Só pode ganhar O melhor Todos são iguais Força sempre De competidores de palco De competidores de palco